A centoag décima primeira palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um adverbio. Trata-se aqui da palavra außerdem. 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 Traduzido ao idioma português significa além disso, ainda por cima, etc. Em relação à pronúncia, então aqui nós temos duas pronúncias. Nós primeiro podemos dizer außerdem. 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 Ou außerdem. Eu posso entonar aqui a última sílaba. A primeira ou a última? Außerdem. Außerdem. Então, tanto faz qual das duas nós vamos usar, as duas são corretas, tá? Então, essas duas formas existem no dicionário oficial e a pronúncia também é oficial dessas duas. Então, vamos aqui ainda ao exemplo. Sie wollte von mir außerdem wissen, wo ich wohne. Sie wollte von mir außerdem wissen, wo ich wohne. Sie wollte von mir außerdem wissen, wo ich wohne. Caso vocês desejarem e quiserem praticar agora essa palavra com exemplos de vocês, abaixo nos comentários, podem ficar à vontade. Eu vou ler cada um deles. Eu vou ler aqui.